DG do Ribeiro foi que a manta e o tadinho só passou aqui pra confirmar Que aqui não pare de pegar, botar fala você tinha logo apazenta É chata aqui, chata lá, é chata aqui, chata lá Cê apareceu na fazenda o movimento, que eles criam da boca quem vai te botar É chata aqui, chata lá, é chata aqui, chata lá Cê apareceu na fazenda o movimento, vem Rebrazamento é tudo offing book, eu vou mandar pra essa menina maluca Quicacabunda, 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 quicacabunda Essa menina é muito linda, ela é habilitosa, ela joga, ela joga, ela joga bunda na piroca Ela mexa a rava, ela não deixa cair a lata Ela mexa a rava, ela não deixa cair a lata Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga DJ Suá de caralho, bota o que vó, rama porra DJ DJ, é o tcham, é o tcham, é o tcham DJ do RIP foi que a manta e o tadinho se passou aqui pra confirmar Que aqui não para de pegar, bota e fala você tinha logo apazenta É chata aqui, é chata lá, é chata aqui, é chata lá Cê apareceu na fazenda, o movimento que eles criam da boca que vai se botar É chata aqui, é chata, é chata aqui, é chata Cê apareceu na fazenda, o movimento que eu vou mandar pra essa menina maluca Quica cabuntad, quica cabuntad, quica cabuntada, com Where the Do refrigerate Quica cabuntad, quica cabuntada, quica cabuntad, resilience Quica cabums! Quica cabum! Barun, barun, cab bland, cabun, cabum! Quica cabum, cabum! Quica cab mundial, quica cabum! Quica cabum! Pode canviar, quica cabum! É pura quica cabundada, é pura quica cabun! Em brazo Ananto, brazo Ananto? Essa menina é muito linda Ela é a pil проводosa, ela joga Ela joga, ela joga, ela joga A bunda na piroca Ela joga, ela joga, ela joga a bunda na piroca Ela é devagar, ela joga a bunda não é piroca Ela é devagar, ela joga a bunda não é piroca DJ Suá de caralho, bobo que vôrram porra Bobo que vôrram porra DJ TG é um tcham, é um tcham, é um tcham DJ TG é um tcham, é um tcham, é um tcham, é um tcham